Sepultado hoje no cemitério do Mosqueiro, o menino Nicolas Pereira. Ele morreu ontem à tarde após ser atropelado na avenida Inácio Barbosa, antiga rodovia José Sarney. A morte do menino esperto e alegre comoveu a comunidade do Mosqueiro. Ele era um aluno que vivia no dia a dia com a gente, né? Inclusive era aquele aluno muito esperto, muito inteligente, gostava de participar de tudo. Quer dizer, é muito emocionante, né? Você sabe disso. Para a gente, ele é que nem ser da nossa família. A tristeza e a dor marcaram o velório de Lucas, de 5 anos. Ele morreu ontem, no fim da tarde, vítima de atropelamento na avenida Inácio Barbosa. De acordo com a polícia, estava indo para a praia quando escapou das mãos dos pais. Tentou atravessar a pista e acabou atingindo por um carro. A gente se põe no lugar do filho nosso, né? Eu não aguento nem mais falar. É muito triste. O cortejo até o cemitério do Mosqueiro foi acompanhado por muitos moradores, todos inconformados e revoltados com as mortes de trânsito na região. É muito preocupante porque eles passam muita velocidade, não para, não quer saber se vem de bicicleta. A necessidade de meu filho, que tem 15 anos, pegar minha filha, que tem 8 na escola, deixa muito preocupada porque ele sai e não se volta, né? Realmente tem a falta de sinalização na praia. Aqui no Mosqueiro também tem algumas áreas que sempre o povo passa em alta velocidade sem olhar. Realmente que tem casas de crianças por perto. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Foi o terceiro na região nos últimos meses. Neste, a condutora do veículo parou e tentou prestar socorro ao menino. Mas nas duas outras ocorrências, os motoristas fugiram, sem ajudar as vítimas. Em outubro, na Orla da Atalaia, Fabrício Souza Silva, de 13 anos, morreu depois de ser atingido por uma caminhonete, quando atravessava de bicicleta a Avenida Santos Dumont. Dias depois, Gélia Fernanda de Oliveira e o marido, Ângelo Júnior, morreram após serem colhidos por um carro quando atravessavam a Avenida Inácio Barbosa de moto.